Dicas de beleza do programa Olho a Olho com C da Campos. A dica de beleza desta semana é para rejuvenescer o rosto e pescoço. Eu vou ensinar passo a passo tudo o que você precisa fazer. É fácil e barato. Você pode comprar em qualquer perfumaria, em qualquer loja de cosmético, até mesmo em farmácias. 60 gramas de creme de babosa, uma colher de óleo de babosa, 60 gramas de óleo de milho branco. Misture bem, passe no rosto, deixe por 15 minutos. Depois de 15 minutos, lave o rosto com água fria, enxugue, passe o seu protetor solar, o seu hidratante, o que você preferir. Você vai sentir diferença na cor, na textura da pele e na vida da pele. Você vai ver a pele viçosa. Essa mistura você pode aproveitar por 30 dias. Pode deixar na geladeira, se preferir. Se não quiser, pode deixar também fora da geladeira, viu? Fica a teu critério. Repita isso duas vezes ao mês, que você vai sentir uma diferença espetacular. Até a próxima dica. Tchau. Olho a Olho, com Sida Campos.